Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos trazer uma mensagem bíblica muito impactante que diz o seguinte Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Forte isso, não é? Então, se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui falamos sobre diversos assuntos da nossa Bíblia Sagrada. E se você gosta desse assunto, eu peço que assista até o final. E se lá gostar, eu peço para você se inscrever no canal. Depois de tudo isso, se gostar do vídeo, eu conto com o seu like que é muito importante para a gente. Ah, na descrição do vídeo eu trouxe alguns links que vão te ajudar caso você deseje se aprofundar mais nos conhecimentos bíblicos ou até mesmo virar um pregador na sua congregação. Então, caso você tenha algum interesse, dá uma olhadinha que vai te ajudar bastante. Combinado? Então vamos para o vídeo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é uma declaração bíblica que ensina que é no poder do Senhor que o crente encontre o fortalecimento necessário que lhe capacita a viver na vida cristã nesta terra resistindo aos ataques de Satanás. A frase fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é aplicada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no contexto em que ele trata acerca da necessidade de o crente se revestir da armadura de Deus para estar pronto para a realidade da batalha espiritual. Fortalecei-vos no Senhor Quando o apóstolo Paulo escreve Fortalecei-vos no Senhor, basicamente ele está dizendo que os crentes devem buscar sua fonte de poder no Senhor. A Bíblia não nega que a vida cristã é uma vida de conflito, apesar de os redimidos em Cristo desfrutarem das maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bem são os estes que têm implicações já no presente, mas que alcançaram toda a sua plenitude na eternidade. Eles ainda assim são soldados de Deus que militam neste momento. O principal inimigo do povo de Deus é Satanás. Ele é um adversário perigoso que lidera as hostes espirituais da maldade. Isso quer dizer que Satanás e seus agentes formam um exército bem organizado que se opõe à obra de Deus e ao seu povo. Então, eles não atacam por atacar, mas atacam de forma astuta e estratégica. Então, durante suas vidas neste mundo, os crentes são convidados a resistir aos ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos são mais poderosos do que nós. Por isso, o cenário realmente seria desesperador, se não fosse o fato de que Deus disponibilizou à igreja todas as armas necessárias para combater nessa batalha espiritual de forma eficaz. Sim, Satanás e os demônios são maiores que os homens em poder e força, mas os crentes não dependem de suas próprias forças para enfrentar com êxitos ataques dos exércitos das trevas. Muito pelo contrário. Aos crentes é dito Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, os crentes têm um arsenal com tudo o que precisam para resistir às investidas malignas e na força do seu poder. Na realidade da batalha espiritual, vemos de forma clara a harmonia que há entre a graça divina e a responsabilidade humana. O crente deve fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Ele deve revestir-se e de toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que é sua responsabilidade buscar para si mesmo esse poder que lhe está disponível. É sua responsabilidade vestir a si mesmo com essa armadura e usá-lo no campo de batalha. Não obstante, o crente é fortalecido somente no Senhor. O poder do Senhor é a fonte da força que o crente tanto precisa. Bem como a armadura que o crente deve vestir e usar na batalha é forjada pelo Senhor e disponibilizada graciosamente por ele. Por isso, essa armadura é literalmente a armadura de Deus. O que implica que aquele que a veste só pode usá-la pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo entendia plenamente esse princípio quando em outra ocasião declarou Sem o poder do Senhor, o crente não é capaz de fazer absolutamente nada. Além disso, jamais devemos esquecer que Deus é o Todo-Poderoso e, portanto, Ele mesmo é uma fonte inesgotável de poder para o seu povo. Por isso, a exortação Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder não é uma exortação vazia e sem significado. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da redenção. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos e vivificou o crente do seu estado anterior de morte espiritual. Portanto, o povo de Deus, de fato, encontra nele todo o poder necessário para viver a vida cristã nesta terra, de modo a resistir eficazmente aos ataques do mal. Por fim, o cristão ainda desfruta da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida quando o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão por todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês!